Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola com muitas novidades. A loja recebeu uma linha de calçados metalizados e também em animal print. E a gente gravou um editorial dentro da loja e mostra essas novidades para vocês daqui a pouco. Capuane, do Paraguai, também participando do programa. Nós gravamos um editorial masculino, porque a loja é essencialmente masculino, com todas as novidades da Hugo Boss. Peças super bonitas que vale a pena você conferir daqui a pouco no programa. Clínica Revive com o Dr. Thiago também participando do programa para falar dos tratamentos especiais que você só encontra na Clínica Revive. Depois, nós temos também um editorial da Via Vai com as novidades de São Paulo, com peças super bonitas que a loja acabou de receber. E o que encerra o nosso programa é o de Cile da Grife Chanel. Vale a pena você conferir esse de Cile, porque é um de Cile dos mais interessantes que nós temos aí para passar nessa estação. Mas a gente começa com a Santa Lola. E a gente começa com a Santa Lola. E a gente começa com a Santa Lola.